Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção deste top com bordados em abacaxi no tamanho 48. Antes de iniciarmos a confecção, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal. Para confeccionar este top, eu vou estar utilizando um par de bojo. Você pode estar usando esse, que é o meia taça, que é o que eu vou usar. Ou você pode usar o cortininha, que é esses daqui. Ou você pode usar também esse inteiriço, que é maravilhoso, gente. Esse aqui é um dos melhores, que eu recomendo, tá? Daí, mas eu vou estar utilizando este meia taça, tá bom? Agulha 1.75mm, fita métrica, porque vamos fazer por medida, e um novelo de Fiuane. Eu vou estar utilizando o Fiuane, mas você pode usar outros tipos de linha também, tá? Pode fazer com Charme, com Cleia, com Camila Fashion, ou com Camilinha. Até com barbante dá certo, tá? Só que eu recomendo um barbante mais fininho, tá bom? Vamos iniciar a confecção, então. Já fiz a minha laçadinha de início. Vamos iniciar a confecção da peça pelo barrado. Eu vou usar como referência a medida do busto. Eu vou fazer aqui uma tira de correntinhas, com 75% da medida do meu busto. Como eu estou fazendo o tamanho 48, então, eu vou fazer uma tira com 80cm, tá? 80cm é o valor de 75% da medida do busto. Fiz aqui a minha tira de 80cm para o tamanho 48. Lembrando que esses 80cm é o resultado da minha continha de 75% do valor do busto. Aqui, para o tamanho 48, o busto mede 106. Então, 75% de 106 deu 80cm. Aí, aqui, nesses 80cm, foram um total de 214 correntinhas. Quando vocês for fazer a tira de vocês, fiquem atentas para que esse valor dê um número par, tá bom? Para que a quantidade de correntinhas dê um número par, tá bom? Então, é, agora, vamos fazer aqui, ó. E agora, eu vou fazer mais três para me virar a minha peça. Eu vou, aqui, ó, da onde eu estou, vou fazer uma, duas, três. E vou laçar o fio na minha agulha, vou voltar na sexta, ó. Três, quatro, cinco, seis. Vou voltar na sexta correntinha e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio na minha agulha, pulo uma correntinha de base, na próxima faço um ponto alto. Novamente, uma corrente, laço o fio na minha agulha, pulo uma corrente de base, na próxima faço um ponto alto. E vou fazendo desta forma até o final da carreira. Se você estiver fazendo outros tamanhos, lembrem-se que você vai fazer uma tira de correntes com 75% do valor do busto. Se o seu busto mede 100 cm, então, você vai fazer, você vai tirar 75% dessa medida, tá bom? E aí, depois, vai fazer uma tira de correntinhas com 75% do valor do busto. E essa tira de correntes tem que dar um número par, tá bom? Não pode ser um número ímpar, tem que ser um número par. Eu vou continuar aqui até o final da minha carreira e volto com vocês. Finalizei a minha tira de bloquinho, olha. Fiz bloquinho por toda a carreira e aqui no final, ó, sobrou uma correntinha, tá vendo? Ó, sobrou uma correntinha de base. Nela, eu vou fazer mais um ponto alto. Sem fazer correntinha de espaço aqui, ó, eu já laço o fio na minha agulha e vou fazer um ponto alto do lado do outro, ó. Ficamos com dois pontos altos do ladinho do outro. Agora, vamos para a segunda carreira. Para a segunda carreira, eu vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço. Ficamos com um total de quatro correntinhas. Viro a minha peça, laço o fio na minha agulha, pulo esse ponto alto aqui, ó, esse próximo ponto. E no espaço, ó, entre um ponto alto e outro, aqui no espaço, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio na minha agulha e aqui no próximo espaço, ó, entre esse ponto alto e o outro, eu faço outro ponto alto. Uma corrente e faço outro ponto alto aqui, ó, no próximo espaço. Nessa carreira, a gente vai estar fazendo os pontos altos no espaço, tá? Olha como que fica. Eu vou seguir desta forma até o final da carreira. Ó. Estou chegando aqui no final da carreira, olha como que está ficando. Eu já fiz uma correntinha de espaço, vou laçar o fio na minha agulha e vou fazer um ponto alto aqui no próximo espaço, ó. E vou finalizar a carreira fazendo mais um ponto alto aqui, ó, na segunda correntinha. A primeira a gente fez aqui, aí aqui na próxima, ó... Eu vou fazer um ponto alto. Observem que sobrou quatro correntinhas, ó. Se vocês contarem, ó... Sobrou, ó, uma, duas, três, quatro correntes, certo? Agora, vamos para a terceira carreira. Vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço. Ficamos com quatro correntinhas. Viro a peça e vou fazer um, ó, pulo esse ponto alto aqui e no espaço eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente e faço um ponto alto no próximo espaço. Uma corrente, faço um ponto alto no próximo espaço. A gente vai seguir desta forma por um total de seis carreiras. Seis carreiras de bloquinho, nesta mesma sequência aqui, ó. Igual eu já estou fazendo. Finalizei as seis carreiras, olha. Ficamos com uma tira de 80 cm de comprimento por 5 cm de largura. Agora, vamos iniciar a fazer as carreiras de pontos altos. Eu vou estar fazendo aqui, ó, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Ó, eu faço um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto no espaço. Um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto no espaço. Aqui, vamos ter um total de 214 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto até o final da carreira. Vamos ter um total de 214 contando com essa correntinha de início aqui, ó. Essas três correntinhas, tá? Eu vou fazer até o final da carreira. E daí, eu volto com vocês, ó. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, ó. Fiz toda em ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base. Aí, aqui, ó, no finalzinho, eu vou fazer um ponto alto no espaço. E aqui, ó, eu vou contar a terceira correntinha, ó, e vou fazer um ponto alto nela. Viu? Agora, vamos para a segunda carreira de ponto alto. Vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, ó. Nesta carreira, teremos novamente um total de 214 pontos altos. Contando com a correntinha de início. Essas correntinhas aqui. Vamos fazer um total de 12 carreiras de ponto alto para o tamanho GG, tá? Que é esse tamanho que estamos fazendo. Eu vou fazer um total de 12 carreiras de ponto alto. Cada carreira vai ter um total de 214 pontos. Finalizei as 12 carreiras de ponto alto, olha. Ficamos com uma tira até... Até aqui, ficamos com uma tira de 14 centímetros. E essa parte de ponto alto está com 9 centímetros, tá? Essa parte aqui, não tem problema se ficar mais larga ou mais estreita, tá? Porque isso aqui, quanto mais carreiras você fizer de ponto alto ou de bloquinho, mais largo vai ficar. Mais compridinho vai ficar o seu top, tá bom? Ou quanto mais estreito, mais curtinho ele fica. Aí, aqui, ó. Eu fiz uma marcação do centro da tira. Temos daqui, dessa marcação laranjada até a ponta do lado direito, 107 pontos, tá? E dessa marcaçãozinha azul até aqui na ponta do lado esquerdo, também tem uns 107 pontos. Que dá um total de 214 em toda a carreira, tá bom? Então, eu marquei aqui, ó, o centro e coloquei dois marcadores pra não ficar dúvida. Da marcação laranjadinha para a direita, daqui do início, ó, do primeiro ponto, onde tá a marcação para a direita, 107 pontos. E da marcação azulzinha para a esquerda, com o pontinho dela também, contando com ela, 107 pontos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto. Eu vou vir fazendo pontos altos até chegar um ponto antes da marcação. Vou fazer até aqui. Então, eu vou finalizar aqui a carreira que desmanchou. E vou seguir, ó, e vou iniciar a próxima carreira de ponto alto número 13. Vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, virar a minha peça. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar na marcação. Até chegar aqui, nesse pontinho aqui do lado. Vamos fazer um grupinho de 106 pontos altos. Eu volto quando eu tiver já com esses 106 pontos pronto. Cheguei aqui, ó, no marcador, fiz um total de 106 pontos altos. Aí, aqui, ó, eu retiro os dois marcadores, tá? Faço duas correntes, pulo dois pontos, que é os que estavam os marcadores, e no terceiro, eu faço um ponto alto. E, novamente, vamos fazer um grupinho de 106 pontos altos. Já fiz três, e vou continuar até o final da carreira. Finalizei a carreira, olha. Fiz um total de 106 pontos altos. Agora, vamos iniciar a próxima. Vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça. E vou fazer um ponto alto para cada ponto, até aqui, ó. Quando faltar um ponto para chegar no espaço, aí eu paro. Vou fazer até o penúltimo ponto de base aqui, antes do espaço. Vamos fazer um total de 105 pontos altos, contando com essa correntinha aqui de início. Aí, é só fazer um ponto alto para cada ponto, ó, de base. Fiz aqui, tudo em ponto alto, e cheguei aqui no centro. Aí, aqui no meio, ó, da peça, a gente vai fazer duas correntes. Olha, observem que eu pulei, que eu fiz um ponto... Observem que aqui, ó, no último ponto, eu não fiz ponto alto. Eu parei no penúltimo ponto de base. Fiz duas correntes, e vou fazer um ponto alto aqui no meio, ó, aqui nesse espaço. Duas correntes, pulo um ponto alto, no próximo, faço um ponto alto. E sigo o meu grupinho de pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Até o final da carreira. Finalizei toda a carreira, ó, cheguei aqui no finalzinho. Agora, a gente vai fazer a marcação para iniciar a fazer a cava e a frente da nossa peça, tá? Até aqui, ó, a gente para agora de fazer carreiras de... Nessa tira completa, e passamos a fazer agora a abertura da cava e a parte da frente da peça, tá bom? Aqui, ó, que vai ficar abaixo da axila, vai ficar com 15 centímetros de comprimento, tá? Para baixo da axila. Agora, a gente vai fazer a abertura da cava e subir para a frente da... Frente do busto. Eu vou fazer aqui, ó, uma marcação da seguinte forma. Tá vendo o nosso bojo aqui? Se você já tiver ele em mãos, você vai fazer a seguinte medida. Você vai pegar ele e vai medir, ó, daqui do centro até, ó, passando por cima, até o final. 22 centímetros. Tem 22 centímetros de largura o nosso bojo aqui, ó. O bojo GG. Eu vou pegar esses 22 centímetros mais 5, vai dar um total de 27 centímetros. Eu vou pegar aqui agora, ó, tá vendo esse ponto alto? Deixa eu só aqui. Esse ponto alto central aqui do espaço, ó, que a gente fez, os dois bloquinhos, esse central. Então, eu vou vir aqui no centro, ó, e vou marcar 22, 27 centímetros. Ó, vai vir até aqui. Aí, eu venho aqui e coloco o marcador. Então, desta forma, eu sei que a minha cava vai começar aqui, tá? Então, eu vou caminhar em pontos baixíssimo daqui até chegar aqui no ponto do marcador. Antes disso, eu vou fazer a marcação do outro lado também. Então, eu vou contar a quantidade de pontos que deu daqui do espaço até aqui. E vou colocar a mesma quantidade desse lado de cá, do espaço até aonde der, tá bom? Se você não tiver com bojo em mãos no momento, você vai fazer assim. Ó, eu fiz um risco aqui. Eu fiz um risco só pra vocês terem uma ideia. Vocês vão pegar aqui, ó, do centro, em vocês mesmos vão medir o centro do busto até aqui no final do peito, tá? Bem aqui no finalzinho do seio, vocês vão medir essa largura, tá? E vai acrescentar 5 centímetros, beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou contar a quantidade de pontos que deu da marcação até aqui no bloquinho. Até aqui no bloquinho, daí, e vou colocar aqui do outro lado também a mesma quantidade de pontos. Contei, deu um total de 60 pontos altos aqui, ó. Daqui da marcação até esse primeiro aqui, 60 pontos para a direita e 60 pontos para a esquerda. Agora, eu vou caminhar em pontos baixíssimos, ó, vou virar aqui a minha peça e vou caminhar em pontos baixíssimos até chegar aqui um ponto antes do marcador. E vou fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Cheguei na marcação, ó. Agora, eu vou retirar ela. E no ponto que estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. E vou voltar o marcador no lugar. Agora, aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. Pronto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui, ó. Ó, até chegar aqui no penúltimo ponto de base antes do espaço. Finalizei o grupinho de pontos altos, deu um total de 57 pontos. Aí, aqui, ó, não fiz o último ponto de base aqui. Agora, faço duas correntes e um ponto alto no espaço. Duas correntes, um ponto alto no próximo espaço. No próximo, inicio novamente um grupinho de 57 pontos altos. Finalizei o meu grupinho de 57 pontos altos. Agora, ó, sobrou dois pontos de base. Tá observando? O ponto do marcador e mais um. Aí, ó, aqui nesse último ponto alto que eu fiz, eu vou desmanchar, ó. Vou deixar ele na agulha. Vou laçar o fio na minha agulha e vou vir aqui no próximo ponto de base, vou laçar ele, ó. Agora, eu retiro o marcador. E no ponto que estava o marcador, ó, eu laço novamente ele, ó. Agora, eu venho e fecho dois fiozinhos, ó, que tá na minha agulha. Ó, um, dois. Agora, fecho três fio, ó. Tá vendo? Três alcinhas, ó. Fecho as três, ó. Um, dois, três. E agora, fecho duas. Tá vendo? Desta forma, fizemos um meio ponto alto, um ponto baixo e o ponto alto. Certo? Agora, viro a minha, o meu trabalho. E vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base, aqui, ó, no próximo ponto alto. E um meio ponto alto, um meio ponto alto no próximo. Ó. Aí, aqui, agora eu vou iniciar a fazer o meu grupinho de pontos altos. Então, aqui vai ser o meu primeiro ponto alto. Aí, nesse primeiro ponto alto, eu coloco o marcador. E vou seguindo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até aqui, ó, no penúltimo ponto, antes de chegar no espaço. Fiz aqui um total de 54 pontos, chegamos no espaço. Aqui, eu vou estar fazendo bloquinho em cima de bloquinho. Vou fazer duas correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes, novamente, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes, ponto alto em cima de ponto alto. E aqui, ó, eu inicio, novamente, um grupinho de 54 pontos altos. Finalizei o meu grupinho de 54 pontos altos. Venho, agora, venho aqui no último e desmancho, ó, e deixo na minha agulha. Laço o fio. Laço o fio na agulha. No próximo ponto de base, laço ele, ó. No próximo, também, eu laço ele. E deixo na agulha. E no próximo, também. Aí, aqui, ó, essa última alcinha, eu passo por dentro da penúltima, ó. Aí, agora, eu vou fechar duas alcinhas de uma vez, ó. Laço o fio na agulha e fecho. Agora, fecho três alcinhas de uma vez. E agora, fecho duas. Olha. Viro a minha peça. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E no próximo, um meio ponto alto. E agora, eu vou fazer ponto alto. Ó, finalizei o primeiro ponto e vou colocar o marcador nele. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui, ó. No penúltimo ponto, antes do meu espaço. Olha como que ficou aqui o centro, ó. Fiz aqui um grupinho de 50 pontos altos. E parei um ponto antes, ó, do espaço. No penúltimo ponto do espaço. Vou fazer duas correntinhas, um ponto alto no espaço. Duas correntes, ponto alto no espaço. Duas correntes. Ponto alto no espaço, duas correntes. Pulo o primeiro ponto de base, no próximo, e inicio novamente um grupinho de 50 pontos altos. Ó, observe que nessa carreira, a gente ficou com quatro bloquinhos, tá? E na carreira anterior, três. Na anterior a ela, três também. Dois e um. Vou continuar aqui, ó, fazendo o meu grupinho de 50 pontos altos. Fiz aqui o meu grupinho de 50 pontos altos. Aí, vamos finalizar aqui a carreira. Eu vou desmanchar aqui, ó, o ponto, ó, o último ponto alto e deixar na agulha. Vou laçar o fio na minha agulha e vou, aqui no próximo ponto de base, puxar uma alcinha. No próximo também, vou puxar uma alça. E no próximo, que é onde está o marcador, eu vou puxar também uma alcinha. Aí, aqui, ó, essa última alça, eu passo por dentro da penúltima. Ó, e agora, eu fecho, pego o fio do novelo, ó, fecho duas alcinhas. Pego o fio do novelo, fecho três alcinhas que tá na agulha. Pego o fio do novelo e fecho duas. Pronto, ó. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Viro a minha peça. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E no próximo, um meio ponto alto. Ó, que a curvinha da cava já está se formando, certo? Agora, eu vou fazer pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto, eu volto o marcador nele, para mim não me perder. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até aqui, ó, no penúltimo ponto de base, antes do espaço. Fiz aqui um grupinho de 46 pontos altos, parei no penúltimo ponto antes do espaço. Aí, aqui, ó, vamos fazer bloquinhos, ó. Agora, vamos ter um total de cinco bloquinhos nesta carreira. E aí, pulo o ponto no próximo, inicio novamente um grupinho de 46 pontos altos. Fiz aqui o meu grupinho de 46 pontos do lado esquerdo. E aqui, ó, vamos finalizar a carreira. Eu vou desmanchar esse último ponto alto aqui e deixar na minha agulha, ó. E agora, eu laço o fio na minha agulha e no próximo ponto, laço o ponto, ó. No próximo também, ó, laço e deixo na agulha. E no próximo que tá o marcador, vou retirar ele aqui, também faço o mesmo. Aí, esse último, essa última laçadinha, eu passo na penúltima, ó. Venho e passo por dentro da penúltima. Aí, agora, laço o fio do novelo, fecho dois, duas alcinhas, laço o fio, fecho três alcinhas e fecho duas agora. Agora, a gente vai iniciar a parte da diminuição da frente da peça. Aqui, ó, é a cava, é a curvinha da cava, certo? Agora, chegamos na parte da frente. Eu vou iniciar aqui, ó, fazendo duas correntinhas. Para dar a altura de meio ponto alto e deixar na minha agulha. Agora, eu vou fazer dois pontos altos no próximo, nos dois próximos pontos de base e deixar na minha agulha, ó. Um, dois. E vou fechar tudo junto. Agora, venho com o marcador e coloco aqui, ó, nesse fechamento, pra mim saber que aqui é o último ponto que eu fiz. Que aqui é o primeiro ponto que eu fiz, na verdade. E vou seguindo, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto. Até chegar aqui, ó, no meu último ponto antes do espaço. Nessa carreira, a gente vai fazer bloquinho em cima de bloquinho. Então, a gente vai fazer cinco bloquinhos. Não vamos aumentar a quantidade. Fiz um total de 42 pontos altos para o lado direito. E vamos fazer bloquinho em cima de bloquinho. Pronto. Já fiz o primeiro ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Novamente, um grupinho de 42 pontos. Para o lado esquerdo. A mesma quantidade de pontos que você faz do lado direito, também tem que ter do lado esquerdo, tá? Concluí de fazer os 42 pontos altos do lado esquerdo. E agora, aqui, eu vou fazer a diminuição. Eu vou fazer, ó, três pontos altos e deixar na minha agulha, ó. Um. Dois. Três. E vou fechar tudo junto. Agora, eu faço duas correntinhas. Viro a minha peça. E, novamente, eu vou fazer mais dois pontos altos e deixar na minha agulha, ó. Um. Dois. Fecho tudo junto. Pego o marcador aqui e coloco aqui no ponto que eu fechei. Pra me saber que isso aqui é o último ponto alto. E vamos seguindo, ó. Um ponto alto para cada ponto. Estamos fazendo o lado direito, tá? Um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui, ó, no penúltimo ponto de base. Porque nessa carreira, vamos fazer seis bloquinhos. Vamos aumentar um bloquinho aqui nessa carreira. Fiz aqui, ó, 39 pontos no total. Pontos altos fora a diminuição. Aí, agora, eu vou fazer aqui, ó, bloquinhos. Nessa carreira, a gente vai ter um total de seis bloquinhos. Vou fechar aqui, ó, o último bloquinho, ó. Pulo um ponto, faço um ponto alto. E, novamente, vou fazer um grupinho de 39 pontos altos para o lado esquerdo, tá? Ó, seis bloquinhos, 39 pontos e uma diminuição. E o lado esquerdo vai ser 39 pontos e a diminuição também. Finalizei os 39 pontos do lado esquerdo. E agora, vou fazer a diminuição. Eu vou retirar o marcador aqui, ó. E vou fazer três pontos altos e deixar na minha agulha. E vou fechar tudo junto. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Vou fazer duas correntes para dar a altura de meio ponto alto. Vou virar na minha peça. E aqui, ó, eu vou fazer mais dois pontos altos e deixar na minha agulha. E fecho tudo junto. E coloco o marcador só pra mim saber aqui aonde que eu iniciei. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, até o penúltimo ponto aqui de base antes do espaço. Nesta carreira, a gente vai fazer um total de sete bloquinhos, tá? Cheguei aqui no espaço, ó. Fiz aqui o meu grupinho de pontos altos. E agora, eu vou fazer os sete bloquinhos. É, eu quero mostrar pra vocês, vou estar utilizando aqui, esta, este padrão de sequência para os bloquinhos, tá? Ó, como a gente veio fazendo, um bloquinho, dois bloquinhos. Aí, depois, na terceira e na quarta carreira, a mesma quantidade de bloquinho. Aí, na quinta, quatro, na sexta e na sétima, a mesma quantidade. Na oitava, e assim por diante. Vou seguir esse padrão aqui, para fazer o tamanho GG. Se vocês estiverem fazendo o tamanho G, ou P, ou M, aí eu deixei aqui também a sequência dos bloquinhos, tá? Da ordem, de como que vai ficar. Eu vou fazer aqui, ó, até o final da carreira, igualzinho está aqui. Aí, eu volto com vocês. O sistema é o mesmo que a gente já vem fazendo, tá? As diminuições no início da carreira e no final, tá? A quantidade de pontos que tem de um lado, tem que ter do outro, a mesma. E no meio aqui, ó, eu vou seguindo essa sequência aqui de bloquinhos. Finalizei o top. Já fiz aqui todas as carreiras de bloquinho. Agora, eu vou fazer os passadores aqui da lateral, ó. Eu já fiz aqui de um lado e vou fazer do outro com vocês. Já tô aqui com a minha alcinha de início feita. E vou vir aqui na lateral, ó. Ó, vou pular essa primeira corrente. Na próxima, eu vou prender o meu fio do novelo. Agora, eu vou fazer uma corrente. E vou seguir fazendo, é... Eu vou distribuir por toda essa lateral aqui, ó, um total de 35 meio ponto alto. Finalizei os 35 pontos, distribuí por toda essa lateral aqui. Agora, vamos fazer as alcinhas. Eu vou fazer aqui sete correntinhas. Vou virar a minha peça. Vou pular três pontos de base. No quarto, eu inicio um grupinho de cinco pontos baixos. Faço um... Um, dois, três, quatro, cinco. Faço cinco correntinhas. Pulo três pontos. No quarto, inicio novamente um grupinho de cinco pontos baixos. Novamente, cinco correntinhas. Pulo três pontos. No quarto, inicio um grupinho de cinco pontos baixos. Cinco correntinhas. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. E vou prender com ponto baixíssimo aqui no último ponto, ó. Ficamos com cinco alcinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Onde a primeira e a última, elas são alcinha de sete correntes e as três do meio, alcinha de cinco correntes. Agora, a gente vai preencher essas alcinhas. A gente vai fazer o acabamento por toda a peça agora, tá? Aqui, ó. Aonde eu estou, eu vou fazer uma corrente. Vou virar a minha peça para frente. E vou fazer, vou fazer nove meio pontos altos dentro dessa alcinha. Feita as nove, agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz aqui cinco pontos baixos, agora vamos para a próxima alcinha. Aqui nessa próxima alça, eu vou fazer sete meio ponto alto. Pronto. Agora, vamos fazer ponto baixo para cada ponto de base aqui, ó. Nos cinco pontos de base. Olhem, nas alcinhas que é, nessas três alcinhas do meio, a gente vai preencher com sete meio ponto alto. E na alcinha da ponta, ó, daqui e daqui, a gente vai preencher com nove meio ponto alto. Agora, vamos fazer aqui a parte de cima. Eu vou fazer meio ponto alto por toda essa parte aqui, ó. Vou subir até aqui em cima. Aí, vou fazer meio ponto alto aqui também. E aqui na lateral também. E aqui, ó, vou preencher as alcinhas seguintes também. Aí, depois, na hora de fazer o biquinho, aí eu volto com vocês pra me mostrar qual modelo de biquinho que eu vou fazer. Tá? Mas, aqui, ó, é só fazer um meio ponto alto para cada ponto de base. E aqui na lateral, onde é pontos altos, você vai fazer dois meio ponto alto para cada carreira de ponto alto. Porque aqui é lateral, né? Você vai fazer um meio ponto alto mais embaixo, um meio ponto alto mais em cima de cada carreira. E aqui em cima, um meio ponto alto para cada ponto de base. Você vai fazer isso, ó, por essa parte, essa lateral aqui, em cima, essa lateral aqui, e vai preencher também essa alcinha lateral aqui também, tá? Aí, eu volto depois pra gente fazer o biquinho junto. Finalizei, ó, toda a parte, as bordinhas aqui, ó, em meio ponto alto. Agora, vamos fazer o biquinho aqui do barrado. Aí, aqui, para o barrado, eu vou estar fazendo meio ponto alto também. Eu vou fazer um meio ponto alto para cada ponto de base. Eu faço um meio ponto alto no espaço e um meio ponto alto em cima do ponto alto. Novamente, um meio ponto alto no espaço e um meio ponto alto em cima do ponto alto. E vou seguindo assim por toda a carreira. Aqui está a nossa peça prontinha. Já feito todo o acabamento. Agora, vamos fazer aqui, ó, as alcinhas pra amarrar no pescoço e passar e trançar aqui atrás. Eu vou estar fazendo uma alça para cada lado. E essa alça vai ter um tamanho suficiente para subir no pescoço, trançar nas costas e fazer todo o fechamento aqui dessa parte de trás aqui. Então, vai ser uma alcinha bem grande, tá? Eu separei aqui duas tiras de seis metros cada uma e dobrei no meio, ó. Aí, eu estou aqui bem no centro, na divisão, onde fica três metros para cada lado. Então, desse lado aqui tem duas tiras de três metros e desse lado aqui também tem duas tiras de três metros. Agora, eu venho aqui, ó, na minha peça. Aqui em cima, ó. E vou pegar essa argolinha e puxar por dentro do ponto. E vou no próximo ponto também, ó, e vou puxar mais uma alcinha. E agora, eu vou fechar tudo junto. E vou seguir fazendo correntinhas, ó. Se você quiser que essa alcinha fique mais grossa, é só colocar mais fio, tá? Quanto mais fio você colocar, mais grossa ela vai ficar. Fiz aqui uma alça. Ela tem mais, ela tem trezentas correntinhas e mais ou menos um metro e meio. Eu não usei tudo, eu não usei todo o fio, ó. Sobrou aqui mais ou menos um metro e meio, tá? Aí, eu já vou aproveitar aqui e fazer o tecel. Observem que eu deixei uma sobra de fio. E agora, vamos fazer o tecel. Vou pegar aqui a ponta, ó. Como a gente tem quatro fios aqui, ó, eu vou usar esses quatro dedos pra fazer o tecel, ó. E vou dar a volta aqui, ó, três vezes. E vou cortar. Cortei já o fio, ó. Agora, eu venho aqui, ó, e divido dois fiozinhos para cada lado. E vou amarrar aqui, ó. Vou dar dois nozinhos. Agora, viro aqui e vou cortar essa alça aqui, ó. Cortei a alça. Agora, eu vou organizar aqui certinho, ó. Porque eu vou pegar um fiozinho agora do novelo, ó. Estou aqui com o fio do novelo e vou dar umas voltas aqui. Vou dar umas cinco voltas, ó. Tiro um tamanho grande e vou dando umas voltas aqui, ó. Observa que eu deixei mais ou menos um centímetro. E agora, é só amarrar. Pronto. Agora, pego a minha agulha, passo aqui por dentro, ó. Da onde eu fiz as voltinhas. E passo essa alcinha que eu amarrei por dentro. Agora, é só cortar aqui embaixo. Prontinho, ó. Agora, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Já bordei aqui alguns abacaxi. E vou bordar um com vocês aqui, só pra vocês verem como é que eu tô fazendo. Até então, eu só sei fazer dessa forma, os abacaxisinho, tá? Quando eu desenvolver outra maneira de fazer, aí eu venho e mostro pra vocês. Mas, ele fica assim, ó, frente. E o avesso fica assim, ó. Se você forrar, tampa, tá? Mas, se você não forrar, infelizmente, ele vai ficar desse jeito, tá bom? Eu vou... é como eu disse, eu ainda não desenvolvi uma maneira de bordar os abacaxisinho aqui, para que fique com o avesso perfeito. Eu consigo só desta forma. Mas, quando eu conseguir, ou se vocês tiverem alguma ideia para me dar, vai ser bem-vinda. Porque, sinceramente, isso me incomoda muito deixar o avesso desta forma, tá? Mas, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu estou aqui, ó, com duas agulhas. Eu estou usando agulha normal, porque eu tenho uma agulha de tapeceiro, porém, ela é muito grossa. E eu gosto de fazer isso aqui com uma agulha mais fininha. E eu só tenho dessas de costura mesmo. Aí, eu vou fazer... eu vou iniciar o bordado fazendo a coroinha do abacaxi aqui, ó. As folhinhas. Estou aqui com o meu fio verde. E eu vou vir aqui, ó. Vou virar aqui de lado, pra ficar mais fácil. Eu vou fazer o abacaxizinho bem por aqui, assim. Então, eu venho por trás, ó. Coloco a minha agulha em qualquer lugar onde eu quero fazer o abacaxi. E puxo. E vou deixar, ó, um pedacinho de sobra de fio, ó. Deixo aqui e seguro com o meu dedo. Aí, eu venho e vou fazer a coroinha da lateral para a outra ponta. De uma ponta para a outra. Então, eu começo aqui fazendo ele meio com uma linha mais deitadinha, ó. E volto, ó, saí aqui. Aí, eu volto a agulha no mesmo ponto que ela saiu, ó. No mesmo buraquinho. Aí, eu faço o outro mais assim, ó. Direciono a linha pra onde eu quero que ela vai. Seguro com o dedo e coloco a agulha. Dessa forma, eu tenho mais ou menos uma ideia de como que vai ficar, ó. Aí, eu venho, volto aqui no buraquinho, onde que ela saiu. Sempre organizando bem, pra que não fica amontoado assim, ó. Tá? Pra ficar mais separadinho possível. Aí, eu vou fazendo, ó. Pronto, ó. Aí, agora eu venho aqui e vou passar, ó, por dentro da alcinha, entre a alcinha verde e o crochê branco. Vou passar entre os dois, ó. E vou amarrar. Você não puxa quando for amarrar. Amarra bem suave o nozinho, para que não disfarça aqui, ó. Tá? Porque isso aqui é muito sensível. Qualquer coisinha, solta. Aí, eu vou cortar aqui o meu fio e vou deixar um pedaço. Ó, deixei um pedaço aqui. Vou direcionar para baixo. Agora, eu vou fazer o abacaxezinho. O abacaxezinho, você pode fazer com um molde, um risco. Você pode pegar um lápis, alguma coisa, e fazer um risco meio oval aqui, pra você seguir os lugares de pôr o ponto. Caso contrário, você pode fazer no olhômetro mesmo. Aí, aqui, ó. Eu quero que ele vai começar mais ou menos aqui. Geralmente, aqui é menorzinho, né? Então, eu vou começar um ponto antes do que eu sair. Ó. Um ponto de base antes. Aí, eu também deixo aqui uma sobra de fio. Ó. E seguro tudo aqui, ó. E aqui, eu venho até aqui. Vocês podem observar que eu tô usando o fio Anne para bordar, tá? É o próprio fio do crochê. Eu tô usando esse fio amarelo, porque eu fiz um short amarelo, e eu utilizei pra fazer o shorts, o fio Anne na cor amarela. Então, isso aqui é o conjunto do shorts. Então, por isso que eu tô usando o mesmo fio, tá? Não tô usando meada. É linha mesmo, tá? De Anne. Aí, agora, eu volto aqui, ó. E vou querer que a minha... o meu... E vou fazendo um círculo meio oval aqui. Ó. Puxo aqui. Não estendo muito o fio, tá? Não tensiono muito pra não ficar repuxado. Deixo ele bem à vontade, bem soltinho. Aí, direciono até onde eu quero que ele vai, ó. E coloco a minha agulha. Olha, eu fiz aqui três riscos na mesma direção, praticamente, ó. Do mesmo tamanho... Do mesmo tamanho. Agora, eu vou começar a fechar o meu círculo. Tá vendo que eu fiz aqui uma... a metade de uma bolinha? Agora, eu vou fazer a outra metade aqui, ó. Pronto, ó. Olha como ficou. Aí, aqui, ó. Tá vendo que ficou as pontas aqui? Eu pego essa ponta amarela e amarro com essa outra aqui, ó. Pra prender ela. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse fio verde, que vocês lembram que eu amarrei ele aqui em cima, né? Aí, eu trouxe ele para... as pontas dele para baixo. Aí, eu corto aqui as pontas do fio verde. E o fio amarelo que eu amarrei aqui embaixo, eu vou levar as pontas dele para cima. Aí, eu venho aqui, ó. Passo entre o amarelo e o branco. Eu passo aqui, trazendo para cima. E com a ajuda da agulha agora, ó, eu trago a outra pontinha aqui. Ó, ficou dessa forma. Se você quiser que os abacaxi saiam mais padronizados, é só você riscar. Fazer um risco e vir preenchendo com o fio da cor que você vai fazer. Porque daí, você não tem erro, tá? Agora, assim, fazendo meio no olhômetro, ele tem esse risco dele ficar meio torto, dele ficar um maior que o outro, entendeu? Olha aí, ó. Como que ficou todos. Aí, agora, eu vou pregar o bojo, porque eu vou pôr bojo. E aí, a nossa peça está pronta. Vamos... vou falar de novo. Isso aqui é a maneira que eu faço, tá, gente? Gente, isso aqui, como eu disse, me incomoda muito esse avesso aqui. Me incomoda. Porém, eu ainda não desenvolvi uma maneira de fazer mais bonito o avesso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!